Eu vou estar bem longe quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa Pois é que eu não sou, não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é que é pena que agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pros roteios, pra vida do interior Na cidade o convencer é que ela é da rosa e não se acostumou Tô voltando pros roteios, pra vida do interior Na cidade o convencer é que ela é da rosa e não se acostumou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é que é pena que agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pros roteios, pra vida do interior Na cidade o convencer é que ela é da rosa e não se acostumou Tô voltando pros roteios, pra vida do interior Na cidade o convencer é que ela é da rosa e não se acostumou Eu vou tá bem longe quando você receber essa carta Tô voltando pros roteios, pra vida do interior E aí Vitor